A gente viu como utilizar as principais ferramentas do Avenza, a gente viu como navegar com ele, como plotar pontos com ele, como customizar essa plotagem, uma série de ferramentas, mas a partir do que a gente cria, dos pontos que a gente plota, das rotas que a gente salva, o que a gente rastreou pelo aplicativo, como que eu posso salvar isso, como que eu posso exportar esses dados? É muito simples, para isso basta clicar aqui no ícone referente a camada, vai aparecer aqui todas as camadas que estão ativas nesse meu projeto, nesse caso é só uma que contém os dois pontos, um que é a da foto, outro que é de um ponto que eu tinha marcado, e o outro é de um trajeto que eu tinha rastreado do meu caminhamento. Então eu posso pegar, vindo aqui nessas opções, eu tenho a opção de exportar a camada ou importar uma nova camada, no caso aqui eu estou querendo exportar os meus dados, jogar para fora do Avenza o que eu plotei nele durante a atividade. Então eu vou vir aqui em exportar camadas, e ele vai abrir uma série de opções para eu saber como eu quero fazer essa exportação. Então primeiro o nome do arquivo, então por padrão ele vai vir com o mesmo nome do PDF do mapa que eu abri no projeto, então no caso aqui está mapa CWB, o formato de exportação, eu tenho as opções de KML, que é o formato que conversa muito bem com o Google Earth, eu posso exportar como CSV, ou seja, como uma planilha do Excel, eu posso exportar como GPX, que serviria, por exemplo, se eu quisesse exportar uma rota para abrir em um GPS de mão, ou em outros aplicativos que lêem arquivos de GPS, ou caso eu tivesse a versão paga, eu poderia até exportar em Shapefile. Só que como a gente está trabalhando com a versão gratuita, isso não tem como fazer. Então mantendo aqui em KML, é o único formato de arquivo que permite a exportação da foto, de imagens ainda vinculadas aos pontos que eu estou plotando. Plotando. Então, antes de ver a questão das imagens, a gente tem que ver o que exatamente a gente quer exportar. Por padrão, ele vai exportar todos os componentes que estão dentro dessa camada, então os dois pontos e o caminhamento, nesse nosso caso. Se eu não quisesse fazer isso, se eu quisesse selecionar só algumas coisas, eu viria aqui em Personalizado e poderia selecionar o que eu quero que seja exportado nesse meu KML. No caso aqui, vamos aceitar a exportação completa e deixar todos os componentes. Seguindo aqui para o tamanho da imagem, isso aqui só faz sentido se a gente tiver alguma foto vinculada à nossa camada. No caso, nós temos. Então a gente tem que definir se a gente não quer nenhuma imagem. Então mesmo que tenha alguma imagem vinculada, não queremos nada. Não quero que ela seja exportada. E se eu quero que ela seja exportada, qual é a qualidade dessa imagem na exportação? Se é uma qualidade pequena, média ou grande? Eu recomendo que se for só uma imagem para vocês terem noção do que é o ponto, coisa assim, até dá para exportar com uma qualidade média ou até pequena, dependendo do caso. Mas se vocês pretendem utilizar essa foto para alguma coisa, ou realmente é importante identificar com qualidade a foto para o ponto, sempre bom deixar aqui em qualidade grande. E depois disso, depois que está tudo pronto, basta vir aqui em exportar e pronto. Vai ter sido exportado. E daí vocês vão selecionar qual que é o mecanismo de exportação que vocês querem. Se é para compartilhar no WhatsApp, se é salvar no próprio dispositivo, se é para mandar por e-mail, o que quer que seja que vocês pretendem fazer com esse arquivo. O que é o mecanismo de exportação que vocês querem fazer com esse arquivo é o mecanismo de exportação que vocês querem fazer com esse arquivo.